E aí pessoal, eu sou o Klaus e hoje eu tô aqui programando pra vocês, mano, um desafio aqui na Elite Fork Elite dos 4 Então eu vou tentar ver se a gente ganha isso daqui, que vai ser muito difícil, mano E seguinte, velho, eu fiquei 24 horas jogando aqui no servidor, capturei Maspit, Uxie e Azelf pra pegar um Pokémon E esse Pokémon é o nosso incrível, lendário favorito, Giratina! Quem viu, viu, hein? Ó o tamanho disso daqui, galera, ele tá muito bem, ele tá muito bem, ele tá bem fortinho, a gente fez ele bonitinho Eu demorei o dia inteiro jogando, capturei Uxie, Maspit e Azelf, fiz bastante coisa, mano Então vocês estão ligados como é que foi, né? Eu capturei o Uxie, Maspit e Azelf com outra bola, eles são nível 50, então nem deu trabalho Então beleza, mano, só que eu tinha que capturei com as Mastas, pode ver que eu tenho uma Mastra a menos e umas Ultra a menos Então ok! Vamos aqui ver as regras de como é que funciona, vamos colocar a Jane primeiro, mano Seja bem-vindo treinador, ex-vore de shield, pegue o item que está no baú que seu jornal está apenas começando Ok, regras, vamos ver as regras, vamos ver É bem simples, para ser classificado para as batalhas, basta enfrentar todos os treinadores Preste bem atenção, pegue o nível, coloque seu nome, anote quantas vezes os pokémons morreram E quantas vezes vocês usaram o healer, aquele que ia ficar em primeiro e terá vantagem Boa sorte a todos, ok! Vamos ver aqui o nosso book, eu não queria pegar um livro para a gente escrever E isso eu não me engano, o Borges e o João já fizeram, assim, o Borges e o João já fizeram Então ok, vamos devolver o livro de regras e vamos lá, mano Vamos lá, velho, nosso time aqui está feito, mano Eu provavelmente vou botar... é, se eu escolher não, látios, então eu estou com látios aqui para lutar Vamos com o Guilatina, mano, nosso primeirão, já vamos estrear aqui bonito Ok, ele mandou um Blaziken Certo, vamos usar o Shadow Force, mano Vamos usar o Shadow Force aqui nele, sem maiores problemas Vamos, 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 vamos Shadow Force, ok, matamos o Blaziken Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, ele tem um Charizard Tanquei o Charizard, beleza Nossa, Scratch Charizard tem Scratch, sério, Scratch Nossa, Scratch com o Charizard foi porco, hein, mano Foi muito ruim, velho Ok, Shadow Force Holy, mano, mano, boa, a gente está indo muito bem Estamos indo muito bem Boa, matamos o Furion, matamos três Pokémons, mas ok, agora vai começar a ficar difícil mesmo Beleza, demos um dano Oh, ele deu um dano, a gente não matou ainda Vamos ver se a gente não vai conseguir Então usar o Orn Sphere, a gente morrer Nossa, deu muito pouco dano Devia ter usado outra coisa Ok, vamos mandar o nosso Lugia Lugia, Lugia, vamos usar o Waterfall Cachoeira nesse meninão Boa, moleque Deu muito bom Vamos usar aqui o Waterfall Ai, meu Deus, está difícil Está difícil, fala para vocês, está difícil Ele não está me dando tanto dano Até que está de bot Porque meus Pokémons foram muito bem treinados Vem, vem que meu Lugia tem Nift Overs Vamos tentar usar o Aero Blast, ver quando dano dá Wow, matamos o Wow com o Aero Blast Boa, agora ele tem o Entei Vamos tentar usar o Aero Blast no Entei Wow, deu muito dano, mano Boa Meu Aero Blast vai ser um ataque legal para a gente usar, velho Boa, batemos de novo com o Aero Blast, mano Wow, mano, meu Lugia está desvendendo de tudo do Entei Wow Ele confundiu meu Lugia Mas tudo bem Wow, boa, mano Nossa, jogamos muito bem aqui Nossa, jogamos muito bem Jogamos muito bem Jogamos muito bem Boa, mano, que isso, velho Mentira que a gente só vai perder um Pokémon aqui Nossa, nem ferrando, moleque Que isso, não, nem ferrando Vamos, mano, vamos, mano Perdemos um Um na primeira batalha Perdemos um na primeira batalha Vamos marcar aqui Klaus, né O meu negócio Mortis Um Vamos É, eu não vou usar o Healer ainda Eu vou tentar extrair o máximo sem usar o Healer Senão eu vou perder Tem esse cara aqui Ele parece ser tipo fantasma Fada toma fantasma O que que bate em fantasma? Acho que fada Fada deve ser o de cantor Não sei, eu não lembro Vamos dar umas porradas aqui de fada com a Magirna Wow Errei muito feio É o contrário, mano Ok, a gente tem um Dyke aqui pra gente brincar Vamos usar o Dark Wow Cara, tem um Giratina também Interessante Wow 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 Bom, fizemos o Giratina dormir Vamos usar o Dark Pulse nele Vamos usar o Dark Pulse nele Morra pro meus sonhos Matamos o Giratina, muito bom Bom, não, não A Banette acabou matando a gente Tá, sem mais os problemas Vamos usar o Shark Tree Shark Tree Use Signal Beam Vamos ver quantos danos vai dar Não deu muito pouco dano Foi muito ruim Isso foi muito ruim De charge Oh, o Phantom Force me matou, velho Tá, tá começando a ficar difícil Pulse Shock Vai, mano Mega Mega Mega, 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 mega ali Bicho, até esqueci o nome, velho Nossa, é difícil, mano Isso é difícil, velho Isso é difícil Que isso, mano Meu Deus Lugia Lugia, você tem Recover, meu filho Lugia, você tem Recover Boa Ai, eu tô sem o Mirror Blast Vamos tentar usar o Mirror Fall Tá difícil pro Lugia, gente Tá difícil pro Lugia Tá difícil, tá difícil Tá bem difícil pra Lugia, galera Meu Deus Morri Coloca Mano, colocar sete mortes aqui, velho Meu Deus Mortes Sete Ok, 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 ok A gente passou o primeiro Mas esse segundo aqui Tá sendo muito mais difícil Do que eu pensei Vamos curar aqui E eu vi que o lutador Deu muito dano Do meu bicho Talvez a Magirna Não seja a melhor opção Pra esse round Então Eu vou trocar pelo Genesect Vou trocar pelo Genesect Que talvez a Magirna Não seja a melhor Pra tomar pra esse round Vamos trocar pro Genesect Vamos fazer um burro diferente Que vocês viram Que a Magirna Não levou a boa Nesse daqui Ela tomou um round Um hit Então vamos lá, mano Vamos testando Só assim a gente vai saber Vamos tentar com o Genesect Primeiro, mano Ai, velho Cai bem no pior Pra ir contra o Genesect Vamos pegar o Lugia Que ele é tipo Água Tomar aquele agulhante Boa Desviou Vamos usar o Water Pulse Tá, mandou A Banette Temos um dano legal No Banette Ok, mano Vamos de novo Beleza Aeroblatch Uou Deu muito dano, mano Vamos tentar terminar aqui Com o Extreme Speed, velho Ai, não afeta o Banette Isso foi muito azar Ok Vamos ver se tem uma dança aqui Boa, matamos Excisor Uou Não, não, não Morri pro Giratina Pode entrar pro Giratina Pra dormir Boa, Giratina dormiu, mano Giratina dormiu Foi muito bom isso aqui Vamos dar o Minus Mind Super efetivo nele Boa Continua dormindo aí, Giratina Fica bem de boa dormindo Uou Ele deu um hit no Pokémon, mano Mas você está complicado, hein Latios Mega Latios E vai Sai, choque, Latios Por favor Representa aí, mano Representa Que tá difícil, velho Nossa, tá difícil essa partida Vai Waterpool Waterpool não Sai choque Vai, garotão Vai, garotão Ah, Latios Me decepciona, velho Shark Tree, vem Vem Shark Tree Signal Beam Boa Shark Tree Você aguentou Nossa, o Giratina dele É muito monstro, mano Que que é isso, velho Vai, meu Giratina agora Sei que estou mudando Onde há o Spear, hein Que merda foi essa aqui? Fiz bosta Fiz bosta Fiz bosta Fiz bosta Tô aqui 14 Fiz muita bosta Ok, ok, ok Fiz, fiz muita Fiz, fiz muito Nossa Senhora Fiz muita coisa errada Fiz muita merdinha Fiz muita merda E já vamos mudar outra aqui Que a gente já sabe Que quem que não tá fluindo, né Vamos pegar o Nossa A gente pode usar o Mega Lucario Hum, qual que a gente usa, velho Não sei Os dois estão bem legais Aqui pra gente poder usar Vamos usar o Lizardom Ver como ele sai Vamos lá, mano Acabei jogando mal ali Admito Foi muito difícil Vamos já usar o Giratina Que se for assim A gente já vai ter uma vantagem danada, mano Mano, o cara ali vem Pra bater E vai embora, tio Pelo amor de Deus Que raiva, galera Cês viram, mano O Blacephalon do cara Faz a mesma coisa toda hora, tio Meu Deus Vamos usar aqui nosso Mega Ah, mano A gente perdeu o Giratina A gente vai perder essa batalha de novo, velho Conseguir a gente é nosso mais forte Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Bum 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 Moleque Bum Vamos tentar usar de novo Ai Desviou, mano É tenso acertar esse ataque, velho É tenso, tenso, tenso Uff Banete também é bem rapidinho, mano Ah, mano Ah, velho Muito falso isso aqui Vai Darkrai em cima de quem? Lunala Essa é nova Boa Colocamos a Lunala para dormir Vamos tentar dar o maior dano nela possível Boa, 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 boa Muito bem, muito bem Boa Dormimos Boa Dark Pulse Boa, Dark Kray Boa, Dark Kray Dark Kray está sendo MVP por enquanto Dark Kray está sendo MVP Boa, Dark Kray Boa, Dark Kray Boa, Dark Kray Moleque lindo Boa, Dark Kray Meu Deus Boa, Dark Kray Boa, Dark Kray Galera Dark Kray Levou todo mundo Dark Kray Você é o meu queridão agora Boa, moleque Ganhamos todo mundo aqui com o Dark Kray Nossa, Dark Kray Nosso Dark Kray vem, papito Vem, mano Nossa, nosso Dark Kray é muito bom Mano, nosso Lizardom me surpreendeu muito, velho É a prova, é a prova Não posso tirar o Lizardom da equipe Não posso Porque ele é o poder Ai, quantas vezes eu usei o healer? Ai, meu Deus Eu esqueci de marcar Acho que três, né? Acho que três Se eu tiver errado, depois eu mudo, galera Mas acho que foi três vezes por enquanto Ah, devia ter healado, velho Ai, fiz besteira Mas usei o healer três vezes Certo, usei o healer três vezes Então, ok Esse daqui parece ser muito ser elétrico Ok Ok, vem É, dito e feito Shadow Force Será que vamos? Será que vamos? Boa, Guilherme A gente desviou de um, mas não foi tão efetivo Vamos tentar jogar o Dragon Pulse Pra ver como é que a gente brinca Beleza, a gente não brincou tão bem Quanto eu achei que ia bater Ahn, ok Agora eu trollei Usando um ataque muito mal nele E a gente perdeu Mas ok Foi porque eu trollei Foi mais bad, mano Oi Vem Ai, eu já sei que seria útil Aqui, nossa, prazer, eu acho Ok O Zé, quando ele acabou com a nossa felicidade O Lugia tem ataque de água Então vai ser bem mal aqui pro Lugia Imaginei que ia ser bem mal aqui pro Lugia Foi muito mal aqui pro Lugia Ok Ok, Lizardom Vamos ver aqui quem tem moral Por favor Earthquake E vamos ver se a gente dá muito dano neles Se a gente tomar um, se a gente dá um super efetivo vai ser muito bem Eu tenho o Ender, eu só pra usar Caso qualquer coisa Eu tenho os lendários ainda pra gente fazer uma substituição Vamos lá O WoW, tomamos um dano Ok, demos um dano Não um dano, um dano não tão alto Aqui, eu queria que Fuuu Ele deu um dano muito alto Shirk Tree Shirk Tree Shirk Tree Mano, ataque elétrico não devia funcionar no Shirk Tree, né O cara é a personificação do raio Ok, Darkrai Contigo, meu mano Contigo Boa Cocão pra dormir E Pulse Tá pro Cocô me deu um hit Que bom que os pokémons daqui são muito balanceados, galerinha Meu Deus Uou Substituição Substituição O que a gente vai substituir? Vem Você vai vir no lugar do Lugia Que o Lugia não vai fazer nada aqui O Rik não lutou muito O Genesect não lutou muito bem Se a gente for parar pra pensar Mas eu acho que o Genesect é ruim Então acho que ele não lutou muito bem Ó O que que ganha de É Elétrico Vamos levar a Magirna Que ela tá com o ataque Z E ela Acho que ela é com o DOS Previdivo e Metal, né Ou dá Eu não sei, mano Acho que tá o Lazy D Ok, mas A gente vai exaltar Um ataque tipo Fada Então Vamos Vamos confiar, vai Vamos já usar a Magirna Pra gente ter Uma confiança Que vai ser Hit Kill No Zap Me ferrei Gostoso Meu Deus Eu me ferrei muito Não sei se a gente Usa Explosive primeiro Não usamos Fiz caca Fiz caca Fiz muita caca Beleza Acho que a gente achou Uma coisa interessante aqui Mano Os caras desviam Do meu ataque, velho Mano Ridículo Ridículo Mas ok Vamos usar o Dark Kray Aqui Dorme Dorme, meu queridão Ah, velho O Zekro é muito rápido, tio Que escroto, mano Olha isso, velho O Zekro desvia de tudo Meu Deus O que que fizeram Com esse Zekro aqui, tio Vai balancear o Pokémon Meu Deus do céu, velho Que isso Para, mano Nossa, o Zekro é o dragão No A gente podia estar usando a Magirna Nele, velho Nossa, eu não acredito Que eu fiz isso Velho, eu não acredito Eu não acredito Que eu fiz isso Acho que esqueci de marcar Lá os Pokémon De novo, velho Nossa, essa daqui Eu trolei, mano Essa daqui eu trolei Essa daqui eu trolei Essa daqui eu trolei Muito Essa daqui eu trolei Demais 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 Trolei demais A Magirna é tipo fada Então ela ia dar um hit No Zekro Com o Twinkle, Twinkle Então tudo bem, mano Me ferrei Fiz muita merda Vamos voltar pra cá E a gente marca aqui A gente usou o River 5 E foi mais 7 mortes Então 7 mais 7 14 30 Vou colocar aqui Opa Como é que volta, velho? Como é que volta aqui Minecraft Tá, vamos voltar aqui então 30 Healer 6 5 5 Era 5, né? Então eu espero que seja 5 Tá Ok Vamos Vamos primeiro com o Dark Kray Pra pôr aqueles ápidos malditos Pra dormir Ah, nos Pokémon aqui Eles são tipo os Os Velociraptor Do rolê Já percebemos? Os caras não tomam dano Desvia de tudo Mano, assim sim É fácil, né gente? Desviando de tudo Por favor Mano Que ridículo É muito ridículo É muito ridículo É muito ridículo Nossa, que ridículo, velho Muito ridículo Mano, o cara desvia de tudo, velho O cara é um Usa em Bolt Desvia de tudo Nunca vi isso, velho Mano Depende, velho Nossa, o Zekro sabia Vem Por favor, não morre Maguina Aguenta Boa menina Boa menina Quem que vem? Tapa o Coco Nossa, esse Tapa o Coco aí Dei ser aporrado Mais a última vez Nossa Se eu não me engano É tipo fada Tem fraqueza Quanto é tipo Fantasma Tá, que beleza Que beleza, né Ai, que beleza Que beleza Que beleza isso Que beleza Não, não Sensacional Esses Pokémon Que o cara tem aqui, velho Meu Deus do céu Que raiva Vai Nossa, tio Eu achei que tu aqui Tá um bote, mano Não tá fazendo nada Vai, Maguizardon Mostra o que você veio Meu filho Mata esse Tapa o Coco aí Que esse Tapa o Coco aí Não tem como Mata o Tapa o Coco Vai, eu confio Você vai matar o Tapa o Coco, velho Vai, 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 vai Boa, moleque Ai, mentira, velho Não Desconje Boa, moleque Já sabemos quem jogar E já sabemos quem é o jogador cara Nisso aqui, não sabemos Agora a gente sabe Trinta e sete mortes E healer Já volto a atualizar o healer aqui Que a gente já sabe Quem que foi Quem que tá sendo o MVP Já achamos o MVP Baseado nesse nosso MVP A gente vai fazer uma alteração A gente vai fazer uma alteração E vambora Que o nosso Shirk Tree aqui Mano Sem condições O joguinho que eu tenho pra usar O joguinho que eu tenho pra usar Seja de fogo Quem que eu tenho que vai ser de fogo Eu tenho que dar o Amanitã Se ele não tá tão forte Sempre eu vou usar ele Que mil que são esses push as Elf Vamos tentar com o Machado Vamos Vamos tentar com o Machado Esse é o Machado Essa cura aqui não tá valendo uma cura a mais Porque eu tô curando um Pokémon que já tava morto Beleza, galera Então por favor Por favor Eu sei que tem gente que reclama de tudo Aí já fica estressado A gente faz uma coisinha Então por favor, né Vou pular Chegamos no elétrico de novo O primeiro é os ápidos E aqueles ápidos malditos Nos ferrou Então vamos tentar usar o Mega Lizardom Mega Evolution e Hitwave Pra já matar assim num palito E ver se funciona, né Que se não funcionar a gente se lascou bonito Vai que eles usam os voadores na nossa cabeça E faz a gente voar Vá, 15 metros Olha lá Beleza, não deu tanto dano A gente também não deu dano nos ápidos Porque Porque os ápidos é o diferentão Os ápidos é que eu não tomo dano da galera Os ápidos Olha Mas esses Pokémon aqui Tá mal balanceado Demais Ai meu Deus Olha essas coisas aqui que eu tenho que ver, velho Mano Close Combat Por favor, velho Meu Deus Que mal que eu tenho de Pokémon Ok Eu odeio você, zápidos É, eu só tô usando pedra nos ápidos Ok Vamos ver se deu algum dano nele Mano Joguei uma pedra nele Deu um dano muito bom Só que a Magirna Eu não sei se ela mata Mano Eu não posso riscar Mas é melhor usar o meu Z-Move Do que a gente riscar mais Tapa o cocô Tapa o Kekko Ele tá batendo o Tapa o Kekko Eu matei muito o Tapa o Kekko A gente tem aqui o Dark Kray Dorme, minha criança Não, porque o Tapa o Kekko é roubado Ridículo A gente não matou ele Que isso, velho A gente mata uma hora Aí a gente é espancado Eu não tô entendendo, velho Não tô entendendo Juju, pô Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Tá Ok Ah, tá O Seguirante já tancou aqui O Tapa o Kekko Mas ele tem um Raykko, mano Meu Deus do céu Bem que o João falou que isso daqui era difícil Fiquei rindo a cara dele, mano Bem que ele falou que era difícil, velho Sete Ok Tá, ó Tá complicado Nossa, o Machado não fez nada também Talvez seja porque eu usei ele errado Muito errado Ó Primeiro Pokémon usados Vamos usar o Lendorus Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem Lendorus é o primeiro Lendorus, Magirna Ok Stonehead Stonehead Ok, muito bem, muito bem, muito bem Ok Vamos guardar, vamos guardar Vamos trocar para Magirna Magirna Se o Magirna não tomar um hit vai ser muito bem Twinkle, Twinkle lá Nosso ataque Nosso Z-Move Muito bem Quem que é agora? Um Zeraora? O que que vem um Zeraora aqui, velho? Vem o cara mais aleatório possível aqui Mas ele mais abriu que a gente, eu acho Boa, mas ele não dá dono a gente Então Tá, deu Tá, pode parar de me bater Vocês viram isso Vocês viram, né? Aí depois a galera fala que eu tô chorando Vocês viram aquilo? Ele me deu um dano Minha vida começou a ir embora Eu vou chorar Pera, quem que matou de primeiro hit Mudarkree? Foi aquele, foi aquele maldito lá Vamos ver Dark Void Mano, só dormir Qual que é o problema de vocês dormirem? Nossa, foi esse aqui que matou de primeiro hit Velho, Dark Void Vai, por favor Ok Vamos usar o Giratina pra peitar ele Vamos ver o que acontece aqui O Giratina tem tipo dragão Ele vai tomar uma cacetada Se o Se o menino aqui tiver ataque fada Vai, Giratina Boa, matamos o Tampoco Boa Boa Tá, morremos Lizardon É contigo, Northquake, Lizardon É contigo, Northquake, meu lindo Vai, Lizardon Vai, Lizardon Garoto, confio em você, meninão Vai, Lizardon Boa Deu um ataque muito bom Boa, Lizardon Aguenta, Lizardon Boa, moleque Um Pikachu, Lizardon Yes Boa, Lizardon MVP, bro Muito bem, Lizardon Ai, mano Obrigado, mano Obrigado Eu tenho Lizardon Meu time Todo mundo dessa vez Lutou bem Dessa vez não teve ninguém Que lutou mal Aqui foram só 6 mortes Então vamos botar pra 48 Uh Hiller 8, né Hiller 2.0 Se eu tiver errado, galera Se eu tiver errado Alguma conta aqui Eu mudo lá depois No vídeo Nossa senhora Lizardon vai ficar Nessa equipe Com certeza O próximo Deixa eu ver qual é o próximo tipo Pra não ser otário Vamos ver qual é o próximo tipo Meu Deus, não acredito Meu Tem mais 2 Vamos ver Esse daqui do que É de água É de água Então vamos sair daqui Vamos só ver o que ele era O Diago Entendeu que pegar o Shirtree Shirtree Nesse daqui promete Nesse daqui promete brilhar Cadê meu Shirtree Nossa, esse daqui O meu Lizardon Não pode vir jogar Cadê meu Shirtree Ele consertei Vamos usar Nossa Megalopane Vamos Faz tempo que a gente usa ela E o meu Shirtree Onde eu coloquei ele Ele deve estar aqui na minha cara Eu não estou vendo ele Não tem mais Shirtree Aqui Boa Vamos pôr ele no lugar de quem? Blenderous Também aqui vai passar fome Ok Tá Esse daqui é nosso time Pra ir lá em cima Lutar contra o Diago Vai ser difícil Nossa, o Dragonite Vai tentar underpunt Nossa, o nosso Electrivine Ficou com o Wes Mano Que bad A gente pode tentar Levar o Dragonite Será que isso aqui não der certo Ok Vamos pra lá Lembrando que rir É quando a gente muda de Pokémon Não conta da galera Pelo amor de Deus E vamos com o Shirtree Vamos com o Shirtree Vamos usar o Discharge Nossa, o nosso Mega Efetivo aqui Não foi nada bom Não foi nada, 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 nada bom Vamos usar aqui o Monstro Hum Ele me dá super efetivo Eu tenho alguma fraqueza Quanto esse Suicone aqui O que que é isso aí Por criação Tá Bom, a gente bateu bem nele até Shadow Ball Boa Esse Politor de Ah, ele não colocou eu pra dormir, né Nossa Senhora, velho Tão me zoando, né Boa Threligator Estou usando o Dragon Pulse nele Mano Estamos batendo bem melhor do que eu pensei, viu Ah, Zayn está aqui muito bosta Aqui agora Ok Vamos usar o Dark Kray Dark Kray Dark Kray, se está, se está, se está complicado, hein Boa, moleque Boa, moleque Acertou Acertou Aqui a garantida Quem que é Brione Nossa, desviou Certo, Dark Kray Acerta, moleque Por favor, velho Por favor Boa Boa, Dark Kray Ah, não é muito efetivo Mas congelou Congela Esses Pokémon aqui tem tudo forma de falar Ai, estou congelado Aí depois não funciona Boa Congelou Agora tem Blastoise Hum, não congelou Fui na fé que ia congelar e me ferrei Vamos usar Lopane Mega Evolution E a gente vai usar um Thunder Punch Minha Lopane tem? Eu não sabia Eu não lembrava Vamos ver Lopane, filha Você é uma das linhas mais queridas aqui do meu time Meu time antigo Por favor, representa Uou Uou Representou, hein, filha Boa, meninona Lutou muito bem O Menef Boa, meninona Mano Meninona está lutando muito bem Nem veio querer desmerecer ela Porque ela está lutando muito bem hoje Boa Boa Play Punch Boa Beleza Jogou um Bubbles Vamos ver se a gente consegue Boa Morremos Ok, ok Ainda temos uma gear, né A gente tem um perigo De morrer Matamos Beleza Ganhamos o nosso diálogo sem muitos problemas Vamos ver quantos da gente morreu aqui 5 Vou aumentar mais 5 Mais um healer aqui Mais 5 É, que isso aqui 53 Healer Vamos colocar aqui 9 Beleza O próximo Vamos ver o tipo dele Quero que seja Fantasma Ou Dark Fantasma ou Dark Vamos só testar aqui Quero que seja Fantasma Power Healers aqui Muito doido Ghost Lorde Eu acho que é Dark Quero que seja Dark Ok Meu friend Creio que a nossa Magirna vai fazer um efeito Eu não tenho certeza Se o Ghost tem fraqueza contra Dark Mas eu vou tirar E colocar o Lizardom Só por garantia aqui Porque não vai dar pra socar uns Dark Sabe, Dark tem... É, vocês entenderam Mas o Tenso que a nossa Lopane também tá aqui A Lopane também é de soco Então vamos ver quem a gente troca por ela Tá Vamos levar Uh, a gente tem outra fada aqui A gente tem outra fada Não é um Pokémon tão... Tão fabuloso Mas é uma fada É uma fada Querendo ou não Vamos subir Vamos ver se a cela brilha aqui Nessa batalha Vamos lá, Magirna Vamos lá Se eles têm super efeito aqui Ui é, moleque Oh, yeah, bro Oh, yeah, bro Oh, yeah, bro Oh, oh, oh Game, game Beleza, nossa Magirna Acho que ela ganha aqui Acorda, Magirna Você é mais forte que isso, minha querida Você foi minha primeira linda Ah, é boa Minimana linda Minimana linda Minimana linda Vamos usar o Twinko Twinko aqui Hum Isso é muito ruim Mas a gente tem nosso Togekiss Togekiss Sem ataque fada Não sei porquê Que essa mula Não tem ataque fada Mas ela aguentou E deu uma super efetiva Então Togekiss Boa, mininona Boa, mininona Boa, mininona Oblível Wing é muito forte Oblível Wing é muito forte E me ferrei Giratina Vamos fazer uma bela batalha de Dark aqui, meu amor Vamos, então Ver quem é o Dark mais forte É Eu já tirei minha dúvida de quem tem For Fortaleza contra quem aqui Beleza Dragon Pulse Dragon Pulse não É Dark Pulse Vai, só mais um Não, ele conseguiu usar Nossa, ele conseguiu usar na hora Acerta Não acredito Mano Ai, não acredito, velho Não acredito Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito Não acredito, não acredito Ai, velho O nosso Shark Tree não tá ganhando nada, hein Nossa, eu não Eu não boto fé no que aconteceu aqui Eu não boto fé Eu não botei fé nisso Eu não botei fé nisso Eu não botei Que ele tinha um Evelta Tem que guardar um Evelta Só pra Magirna Olha aí, ia sem condições Se a Evelta Da Evelta Tá muito forte Então a gente vai guardar ele pra Magirna Ok, vamos já Atualizar aqui Mais 5 Não, mais 6 59 E Healer 10 Nice 10 Vamos ver aqui Quem que... Mano, meu Shark Tree Tá podrão Minha Cartana tá nível 100 Tá A gente pode usar a Cartana Poder usar a Cartana Nossa, tô geek Ele tá sem ataque fab Ele tem ataque voador Mas o que minha Cartana tem de ataque aqui, velho Nossa, ela tem muito ataque Ela tem muito ataque Surtidencer, Wacers, Vest Tá, acho que é meio perigoso usar ela Esse Megalachos O que que ele tem, velho Tipo Dragão, velho Tipo Dark Dragão Olha, eu falo pro Sanchon aqui Acho que não vai ser muito legal usar ele O que que você tem aqui, meu filho Acho que você... Acho que eu vou usar você Vou trazer você pro batalho aqui, meu carido Pera Eles eram tipo Dark E desceram um hit Do meu Guilatina Que é tipo Fantasma Então Com certeza ele não vai ser uma boa pedida hoje Quem que eu tenho aqui pra gente usar, mano Quem que... Quem que mata Fantasma É Fada Fada mata Fantasma Mas meu Togikis é Fada Mas você tá muito ruim Quero ser que eu substitui você por alguém Eu não sei porquê Eu não sei porquê mesmo Nosso Lugia Será que o nosso Lugia aguenta? Talvez, não sei Vamos levar ele que vai ser melhor Que o nosso Shark Trick Que o nosso Shark Trick Ih, meu filho Não, não, não representou muito bem não Achei que ia ser melhor Mas não representou muito bem não Chegamos aqui no final Que é tu, meu irmão A gente vai ter que guardar Pera aí que eu sou burro, né Vamos ter que guardar Imagina O primeiro dele geralmente é um Ghislord O Ghislord é dragão Então vou tentar mandar o Togikis Nossa, esse Ghislord Shining é muito lindo, velho Bom, a gente mandou uma super efetiva aqui Por favor Aguenta só um pouquinho, Togikis O meu melhor que você bateu já tá ótimo Ela bateu bastante, mano Comparado com os outros Pokémons que chegaram aqui Ela bateu muito, velho O Lugia você me desapontou bastante Na verdade, agora Vamos usar o Waterfall aqui Não deu nada de dano Não deu nada de dano mesmo Vamos usar o Aeroblash Que a gente vai finalizar aqui Vamos ver se o nosso Data Vamos dar um Recover Ok Não foi nada bem Se eu colocar aqui Um Aeroblash Por isso a gente dá um daninho Antes de morrer Boa, antes de dar um daninho De morrer Tá, tudo certo Vamos usar um Dark Kray Ver se a gente consegue Procure dormir Nossa Quando eu desvio do Dark Kray Dark Kray fica triste, viu Boa Colocamos uma Lamar pra dormir Vamos bater no Dark Pulse Vamos bater no Dark Pulse Boa Usa Boa Lindo 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 Boa Vamos tentar tirar o máximo medida Possível do Ival Pra gente não precisar usar Aquelas magias negras Aí depois Nossa Já Já voltou Voltando Vamos ver Que eu acho que a gente mata Boa Moleque lindo Eu não vou nem arriscar Boa Mina Vai menina Vai minha linda Boa Oh Oh não 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 A gente deu super efetivo Mas deram quadrilhões efetivos Ali nosso bichão Pedra com pedra Não vai dar bom Eu acho que se a gente aceitar o inferno A gente mata Vai Vai Por favor Por favor Char Cara Você foi o inicial do meu time Perrou Deixa eu ver um last break Fui eu que te treinei errado Char Se eu tivesse usado certo A gente teria matado Ah Eu não acredito Eu esqueci o tipo dele 11 Mano Teríamos ganhado já Já era pra gente ter ganho Tava Tava com 59 Então é 65 E 11 healers Acho que é Se tiver errado Como eu já disse Eu troco lá depois Mano Que bad Eu treinei Nossa Eu fiz muita merda Mas vocês viram Eu comecei meio certo Assim Elaborei uma estratégia Agora a gente já sabe O que a gente vai usar Então vamos lá Vamos lá A gente já sabe o que usar Ok Vai Togkiss Você vai ser meu companheiro Hoje Mano Boa Ele deu mais dano Dessa vez Do que da última Mas você também Deu mais dano Togkiss Boa moleque Togkiss lenda Nossa Hoje Hoje Isso aqui Foi meus pokémons Com vontade própria Isso foi Isso aqui não tem Despercação Bom Consegui bater Isso do Guslord Vem Tem um Dark Kray Tá Hoje Ah Decide eu mudar Oh no Oh no Oh no Vai Lugia Acorda Lugia Você é mais forte Que isso Lugia Vai Lugia Vai Lugia Acorda Lugia Aguenta Lugia Vai Lugia 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 Você era mais forte Que isso Lugia Droga Droga A gente vai ter que usar Ah o Dark Kray Do cara acerta O meu O meu é minha seguida Vai Vai Acerta Boa Tyranitar Nossa A gente jogou muito mal Agora Vamos Vamos já sair Aqui Que não vai nem Vamos vender Vai fazer essa batalha Aqui Vai 60 Aí 8 E 12 Tá Tenso A gente fez Muita Bosta Nossa Tomekis Lutou Mas o Dark Kray Dele Acabou Com a minha Vibe Acabou Acabou Com o meu Negócio Fez a gente dormir Me ferrei Tudo bem Vai por favor Que essa Seja a última vez Já batalhei Com os caras Aqui Mais 500 Vezes Vem Beleza Deu muito dano Nossa senhora Beleza 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 Lugia Pós-Aero Blast Vê se aguenta Lugia se aguenta Aguenta Filho Aguenta Não veio Dark Kray Não veio Dark Kray Ótimo Waterfall Era pra ter dado Muito mais dano Só que o jogo Não quer dar Tudo isso de dano A gente não vai contestar Vem E X Xão Earthquake Waterpulse E num pokémon Tipo Terra Pedra Era pra ter dado Muito dano Tipo chão Usar água Não deu Quem saiu pra contestar Ok 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 Dead damage Dead damage Oh my bro Tentamos Ok Se eu Por favor Conseguiu Bater primeiro Boa Conseguimos Nossa senhora Esse aqui Vai nosso Arregaçar Nossa cabeça Dito feito The move Twinkle Twinkle Boa Matamos Malamar Furcano Beleza Nossa Dark Kray Aqui Ah não De novo Mongolinho Não Vai Magirna Vai Magirna Vai Magirna Acorda Magirna Mano Esse Dark Kray Opa Mas agora batalha O meu Dark Kray Dormiu primeiro O Dark Kray Desse cara é ridículo Mano Meu Deus Olha isso Mano Que escroto Boa Dormimos Agora você dormiu Deixa eu ver Não acredito De novo Esse Dark Kray Mano Tô ficando estressado Meu Deus De rir aqui já Velho De novo Esse Dark Kray Mongoloid De novo Esse Dark Kray Mongoloid Não acredito Oh velho Não é ótimo Nossa Esse Dark Kray É muito Mongoloid Mas é muito Não é pouco É muito Mongoloid Esse Dark Kray Que Pokémon ridículo Nojento Porco Roubado Meu Deus Tô estressado Desculpa Esse Dark Kray Nossa Senhora Ficou a gente Dormir Nossa Precisa Um item Assim Eu ia usar Com tanto gosto Se tem alguém Pra matar Esse porco Nossa Eu tenho o Raichu Mas eu tenho tempo De upar o Raichu Não Ninguém mais É tipo fada Aqui galera Ninguém mais É tipo fada Ó Ó É muito longe Movilinear Aqui Mentira Tem um Tem um na casa Do Goks Vamos só Isso aqui Para o E-point New In In Inferno Save Cadê? Casa do Goks Vamos pra cá Vem Tá Tá voando o Mega X lá Vem Só praguinha Você não é tipo fodinha Por que Por que Que você não aprende De ataque tipo fada Ai meu Deus do céu Acho que essa minha magueira Não tem outro ataque fada Pra aprender Não 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 Que que tá Você Você tem que mudar Esses ataques Ataque de pedra Mano Normal Qualquer coisa Melhor aquelas Porcaria Que a gente tá usando Vai Isso Vai ser melhor Vem Ataque dark Ataque Ataque ground Tá Ok Pegamos os pokémons E vamos voltar Para a batalha Vamos voltar Para a batalha Inferno Aqui Teleporte Ó Lembrando Que eu tô curando A vida do meu Lugia Esse Rio aqui Que eu doar mais Não vale Porque é pra curar Um pokémon Que ele já veio Com vida baixa Entendeu Vou pegar o que não tava No meu time Ok Ok Pra galera Não queria matar Cheguei Vem Então o que quis Vai Faz o que quis Boa meninona Deu muito dano Hoje é o poder Dos meus pokémons Comigo Vem Vem meus pokémons Boa Acho que consegui Bater de primeira Bateu Boa Linda 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 Boa 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 Muito bom Ai Esqueci Que ela Psiquita Não funciona Nem Ai Não fiz Isso Ai Não fiz Isso Ai Não É tipo Pedra Não acredito Mano Eu sou muito Mongoloide Nossa Não tem Não tem Alguém Mongoloide Que esquece Tipo Os pokémons Na hora Que mais Precisa Não tem Não 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 Existe Não Não Eu Eu vou Eu vou Que guardar Você Até o final Então Vem Vem Nossa Eu ia destruir o resto Eu ia destruir o resto Meu líder Vem 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 Boa Finalizou o cabezão Vai voltar Voa Tenta acertar só um hitwave Nele Shari Boa Shari Zard Só alguma coisinha Pelo menos Acertou Boa Minha linda Você lutou muito bem Shari Não sinta Não sinta ofendido Com essa batalha que foi ganha Ah Você Né Mongoloide Se eu acertar primeiro Você não é nada Né Se eu acertar primeiro Você não é nada Se eu acertar primeiro Ele não é nada Boa Ou não Vem Vem Nossa O poder Magirna Mostra porque você é Uma das minhas melhores Boa Lutou muito bem Magirna Não se estresse Amém Yes Vamos lá Boa Colocar mais quantas mortes Quatro Ah 68 mortes Ah 68 mortes River Permanece 13 Oh boy Ganhamos finalmente Elite 4 Foi muito difícil Uh Deixa eu falar aqui Mano Perente disso Mano Eu Ganhei Depois de Eu Saí do inferno Boa Esse daqui vai ser o nome Vambora Colocar aqui Vamos ver o livro das galera Pra ver como que eles estão O João Morreu 119 vezes E usou 19 curas Olha Saindo os melhores Que o João Vamos ver o Blox O Blox morreu 42 vezes O Blox foi bem Mano O Blox foi bem Cadê o Blox Cadê os livros Vamos pôr o livro da galera aqui Foi o meu João Depois o Blox Depois o meu Beleza Somos os três que já foram classificados Pra batalha final Então é isso Galera eu consegui me classificar Mano Se você gostou do vídeo Vai deixando seu like Mano Se inscreve no meu canal Se o vídeo for muito longo Então por favor Deixa muito like Mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha para todos seus amiguinhos Me siga em todas as redes sociais Facebook, Twitter e também Então é isso Valeu Falou e tchau Fui E aí E aí